PODCAST SAI DA MÉDIA NÚMERO 126, ou 127? A Pathy acha que é o 126. Rapaz, Gera ou Five, você que acompanha, você sabe que, cara, quem mais passa de raspão assim acertar, sempre sou eu, até agora, historicamente, e nesse eu acho que eu acertei. Nunca vi isso, não. 126 é o meu voto. 127 é o meu. Eu aposto que é o 127, vamos saber depois quem que acertou o negócio. Depois você pega nos comentários e aguenta. A arte de decidir. Presta atenção, Tony Robbins uma vez falou que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E é mesmo, né? Quando você olha, se olhar pra trás, as minhas decisões me trouxeram, não são as minhas circunstâncias que definem quem eu sou, são as minhas decisões que vão me colocar onde eu estou hoje. O que está acontecendo nesta mesa é fruto das últimas decisões que eu tomei. Só que a gente não vai fazer isso sozinho, né, Melinda? Cara, a gente trouxe alguém muito fora da média. Muito. Aliás, pra sentar nessa mesa tem que ser fora da média. Escreveu um livro sobre isso, inclusive. A arte de decidir. Cara, eu poderia apresentar ele de talvez algumas formas. Eu poderia apresentar ele como professor, mestre em direito. Eu poderia apresentar ele como um cara que criou uma empresa que já foi considerada a empresa que mais cresceu no Brasil. Chegou a ter 4 mil funcionários. Tem noção do que é gerir 4 mil pessoas, Paty? Cara, de verdade? De verdade. Não tem. 4 mil pessoas. Mas poderia também definir ele como o cara que, ao fazer o exit, ao sair da empresa, ao vender a empresa, ele tirou um tempo sabático. E ele podia ficar pro resto da vida sem trabalhar, tecnicamente falando. Mas ele escolheu que não tinha sentido ter uma vida só de oba-oba. E ele decidiu sair da aposentadoria. Não sei se dá pra falar assim. A gente fala em tempo real. Pra fazer a diferença na vida das pessoas. Senhoras e senhores, com vocês, Fábio Ruiz! Olá! Primeiro lugar, pra mim não importa se é o 126 ou 127. O importante é que eu estou aqui. Me sentindo muito honrado em participar com vocês. Então, como diz aqui nos Estados Unidos, doesn't matter. Não importa, não importa. Se é o 126, se é o 127, é isso. E tem mais, tá? Ao longo deste podcast, ele vai te dar uma fórmula pra decidir. É matemática. É isso mais isso mais isso é igual a boas decisões. Incríveis decisões. Então, ele vai te ensinar uma fórmula neste podcast. Então, fica com a gente. Em algum momento desse podcast, ele vai ensinar uma fórmula. Fábio, cara, a gente vai falar do livro, vai falar de um monte de coisa. Mas é interessante assim, né? São muitos nichos, são muitas áreas. Hoje a internet é um lugar democrático de um lado, desafiador de outro. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim. E nem todo mundo, talvez, já tenha te visto. O que é uma pena. Que bom que agora a minha galera vai te conhecer. A nossa galera vai te conhecer. É isso aí. Se você fosse se apresentar, Fábio. Se apresenta pro... Five é o seguinte. Não sei se você sabe quem é o Five. Já sei, um pouquinho. Já sabe quem é o Five. Five é, sou eu, Pathy, João e Carol. Somos quatro. E a gente começou a reparar que tinha um cara que tava sempre com a gente. Pra você ter uma ideia, no Brasil, o cara escolhia junto com a gente o apartamento. Escolhia a cor do carro. Fala, cara, qual cor vocês preferem? E a gente começou a ver que tinha um quinto membro. Five de cinco, né? Um quinto membro na família. Que é o Five, que é o Five que tá ali contigo. Fala pro Five, Fábio. Você apresenta... Fábio, um beijo pra vocês, em primeiro lugar. O Gerônimo já tinha me falado da importância da vida desse quinto elemento na família. E achei isso sensacional, porque isso demonstra, em primeiro lugar, o respeito e o carinho que vocês têm pela audiência. Então, as pessoas que acompanham vocês se sentem como parte dessa... Eles são, né? Dessa família maravilhosa. Eles são. E eu achei isso muito legal. Eu ouvi você falando isso a primeira vez, quando a gente se encontrou lá em Miami na palestra. Pô, tem um Five ali. Mas o que é o Five? O que é o Five, cara? Tem um Five, né? Que história é essa? Pô, tem um Five, um Five. E eu achei aquilo sensacional. Foi muito legal. Que incrível. Então, Fábio, esse é o Five. Fábio, esse é o Fábio. Fábio, muito prazer. Eu sou o Fábio Ruiz. Tenho a honra de participar desse podcast maravilhoso. Cheguei aqui dizendo pro Jerônimo e pra Pathy nos bastidores da minha honra de poder sentar numa mesa como essa, que só sentam pessoas realmente muito acima da média. Sem dúvida. Pessoas que se descolaram do mediano, né? Porque o que é o acima da média é aquilo que, de fato, nós nos tornamos diferentes do que a maioria das pessoas são. Então, tive a oportunidade de ser um desses privilegiados. no que se diz respeito à atividade empreendedora, apenas 1% ou 3%, no máximo, dos empreendedores do mundo conseguem completar as cinco fases de desenvolvimento de uma empresa, que é a quinta fase chamada saída, quando você é adquirido, quando você é comprado por um fundo de investimento. Então, tive a oportunidade de criar, de desenvolver e de ganhar a medalha de ouro no final dessa longa jornada, né? Então, realmente, me sinto... Eu acho que eu iria ainda mais longe, sabe, Fábio? Você ganhou a medalha de ouro, botou na parede e falou assim, hum, essa medalha de ouro não vai ser suficiente pro resto da minha vida, né? E saiu da medalha de ouro pra ir pra outras medalhas de ouro, virar escritor best-seller, virar palestrante. Incrível. Cara, eu queria focar muito o nosso bate-papo hoje, se vocês toparem, nessa... Porque decidir é uma arte, né? Adorei o nome do livro, o título do livro, que é A Arte de Decidir. Decidir é uma arte. É uma arte. É uma arte. E eu queria dividir em três fases, sabe, Fábio? Eu queria saber... A gente queria bater um papo do Fábio antes da empresa, que teve que tomar decisões pra construir uma empresa. O Fábio de uma empresa de quatro mil pessoas. O Fábio que decidiu sair dessa empresa de quatro mil pessoas. Com certeza, decisões marcantes. E que decidiu voltar agora. E queria fechar com a nova busca pela nova medalha de ouro, que é agora voltar nesse novo empreitado aqui. E já deu pro nossos fives aqui entender que não foi nada fácil, né? Porque quando a gente passa por todas essas fases, já dá pra ter uma ideia do tamanho das decisões que foram submetidas, na minha vida. Cara, cada decisão dessa, pelo nível do lugar diferente que você foi, em cada etapa dessa que o Jerônimo descreveu, cada decisão foi um portal, né? Na verdade, é o seguinte, Pathy. O que que acontece com relação a gente fala em decisão, né? Eu acho que não existe decisão fácil, porque decisão exige reflexão. Esse é o primeiro ponto, né? Antes da gente entrar na primeira fase. Mas eu acho que pra fazer um apanhado geral pro nosso ouvinte, pra limpar, como eu costumo dizer nas minhas palestras, eu quero primeiro limpar o coração das pessoas pra que elas consigam entender o que vem pela frente. Então vamos limpar. Então eu acho que o mais importante é o seguinte... Antes de dieta a gente faz o detox. Exatamente. Então vamos limpar. Bora fazer o detox. Bora fazer o detox primeiro. Nós passamos por decisões todos os dias, micro decisões. Então desde a hora que você levanta, a hora que você decide o lado que você vai levantar da cama, a roupa que você vai usar, o trajeto que você vai usar pra levar seu filho na escola, pra ir trabalhar, enfim. O GPS define trajetos diferentes pra gente, são pequenas decisões. E até quando o GPS dá, às vezes ele dá três, quatro opções. Qual que você quer, a mais rápida, a mais longa. Com pedágio, sem pedágio, enfim. Incrível. Então nós, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós deitamos, nós somos formados por micro decisões. São decisões que muitas vezes passam desapercebidas e a gente... Mas a gente toma, porque faz parte. O tempo todo. Uma decisão piquitidinha. Hoje de manhã, por exemplo, as crianças agora, eles estão indo sozinhas por conta própria de bicicleta, né? Pra escola. E aí a bicicleta do João soltou a corrente ontem. E aí a gente disse... E eu não consegui botar de... Uma vergonha, porque eu coloquei tanta corrente na minha vida, não consegui colocar de nenhum. Não, mas você até podia botar, sim. Você ia botar, mas também você ficou numa insegurança, numa decisão. Tipo assim, cara, mas e se ele foi soltar no meio do caminho, né? Acho que vou levar de carro hoje, depois eu compro uma outra bike. Decisão boba, né? É. Decisão boba. Mas que pode fazer toda a diferença na vida. Toda a diferença. E ao longo do dia, em alguns momentos da vida, não todos os dias, nós temos que tomar decisões que mudam as direções das nossas vidas. Então, um exemplo das decisões mais básicas. Comprar um carro, mudar de casa, transferir um filho de escola, mudar de emprego, aí já vamos passar por uma complexidade maior. Mudar de carreira. Mudar de carreira, mudar o curso da sua vida, mudar de país. Mudar, não casar. Casar, não casar. Largar, não largar. Enfim. E aí vem as decisões mais complexas. E eu quero começar, para limpar o coração de todo mundo, com uma frase que, para mim, é célebre. Eu coloquei aqui no meu livro, que diz o seguinte, nós nunca vamos conhecer os resultados das nossas ações. Nunca vamos. Ou seja, se a gente decidir, a gente nunca vai saber com exatidão qual vai ser o efeito da nossa decisão. Perfeito. No entanto, se não existirem ações, jamais existirão resultados. Uau. Então, o que que isso... E isso é um paradoxo complexo, né? Eu nunca vou saber o resultado da minha ação, mas se eu não agir, eu nunca vou ter o resultado, Exatamente. Uau. Então, eu acho que, para a gente começar a falar de decisão... Isso é incrível, porque eu acho que muita gente freia que, assim, para decidir, a pessoa fica desejando aquela bola de cristal, né? Nossa, mas aí, para onde que isso vai dar? Tem isso aqui, mas eu não sei. A pessoa fica buscando um caminho de se sentir mais seguro, de saber o que vai resultar do que você falou. Exatamente. Como se o controle estivesse nas nossas mãos, que é um dos nossos capítulos. Como se a gente pudesse inverter o caminho, né? Exato. Então, quer dizer, eu quero tomar uma decisão bem medida, bem controlada, né? E, porque o efeito vai ser esse. Não vai. Muitas vezes, não vai. Algumas vezes, pode ser que sim. Então, mas a gente vai avançar nisso um pouco mais adiante. Legal. Vamos voltar para o começo. Vamos voltar para o começo. Só uma frase, uma coisa que você já me trouxe, dessa sua fala, da frase que você falou para a gente, né? São suas ações que vão trazer. Você nunca vai conhecer... O resultado. O resultado. Antes da ação. Antes da ação. Mas as suas... Mas o resultado só vem com as ações. Exatamente. Então, aqui, para mim, já fica uma... Já fica um take away, né? Já fica uma frase. Cara, não agir é a pior decisão. É a pior decisão. Porque senão você está garantindo que você não vai ter resultado. Que, aliás, isso é uma coisa que a gente pode cravar. Não agir é a pior decisão. E tem uma explicação. Por quê? Ainda que a sua decisão traga resultados negativos, você viveu o processo. Incrível. E você aprende... Então só trabalhou. Você aprende com o processo. O processo te permitiu crescer. O processo te permitiu evoluir. Incrível. Para que você consiga tomar novas decisões mais preparado. Então, não agir não cabe. É isso. É engraçado, né? Que muitas pessoas pensam que... Elas falam assim... Cara, eu vou decidir isso depois. Eu vou decidir isso depois é uma decisão. É engraçado que as pessoas não percebem isso, né, Fábio? Já estou decidindo. Já estou decidindo. Ah, eu vou decidir isso depois. Decidir isso depois. Ah, depois eu decido isso. É uma decisão. Que é a decisão de deixar para depois. Que é a famosa procrastinação, né? Exatamente. Eu vou procrastinar essa decisão. Isso aí. Vou protelar. Isso aí. Mas você vai ter que decidir. Uma hora, Jerônimo. Por mais que a gente jogue a nossa... Decida jogar uma decisão importante para frente. Ela vai encontrar o nosso caminho. Porque seja amanhã, depois daqui a um mês... Ela volta, né? Ela volta. É bumerangue, né? É bumerangue. Ela vai, mas a hora ela volta. Não agir não é a opção. Pegou o Detox aí, né, Five? Feito o Detox. Fábio, quantas empresas você teve antes dessa que explodiu? Essa foi a nossa primeira empresa. O grupo teve... Nós tivemos... Cara, muito fora da média. Geralmente a gente tem... Nós tivemos quatro empresas conectadas ao grupo. Mas essa foi a nossa primeira empresa. Já... Medalha de Ouro na primeira prova. Na primeira prova, mas... Tem um detalhe, né, Jerônimo? Quando a gente vai para o fim da história, só sobram méritos. E eu gosto muito de falar, como eu digo, das pauladas que a gente tomou ao longo desse processo. Porque tem um detalhe que eu tenho visto hoje na internet. As pessoas têm vendido o caminho do sucesso como se ele fosse muito simples. Por quê? Porque só se vende o sorriso. Botão mágico, né? Um carrão, só se vende a boa viagem, mas ninguém conta como foi, né? Me falaram um dia desses assim, Fábio, eu fui escutar alguém e aí fiz uma pergunta. Um cara de muito sucesso. Num outro podcast que eu estava, inclusive, lá no Brasil. Que legal. A gente conversou um pouco com isso. Cara, me falou, eu assistindo, eu esperava que uma história de sucesso também viesse carregada de insucessos, né? E aí eu perguntei, fiz uma pergunta e falei, qual foi o insucesso dessa história toda? E pra surpresa da pessoa que fez essa questão, quem respondeu disse, não, insucesso eu não tive. E aí ele me disse, falou, ali acabou pra mim. A entrevista. Aquele herói, o herói acabou pra mim. Acabou. Porque não existe. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Por trás de toda história de sucesso tem uma história de superação. Sempre vai existir uma história de superação. Vai ter um momento de dificuldade, vai ter um momento de choro, vai ter um problema. A noite vai ter a dúvida. O sucesso exige mais. E quando você dá mais, você sente o impacto desse mais. Você tem que se superar em vários momentos, né? Exato. Então voltamos pras empresas. Essa foi a primeira que nós queríamos. Antes dessa primeira, Fábio. Eu tô curioso, eu sou curioso. Eu sou um coach curioso. Você, Jerônimo Temer, organize o que você falou. Você falou que ia ser antes da empresa e já perguntou da primeira empresa. Eu não vou botar pressão não, Patrícia, hoje. Hoje eu tô, né, querendo organizar o negócio. Então não me bote pressão não. Olha só, Fábio, antes. Arte de decidir. Eu queria voltar um pouquinho mais atrás nessa história, cara. Como que surgiu a decisão, vou empreender, vou montar um negócio? Porque foi teu primeiro. Porque assim, né, a gente ouve muitas histórias aqui. Quebrei três negócios antes de dar certo. Eu quebrei. Cara, a gente fez uma locadura. A gente montou uma locadura de vídeo. Aproveitando a oportunidade. Mas era uma oportunidade. Mas era uma oportunidade. É tanta coisa que a gente tem que aprender nessa vida, né? Olha a oportunidade. As blockbusters estavam fechando. E aí você falou, agora é comigo. E os filmes tão baratos. Eu falei, porra, vamos comprar. Vamos comprar os filmes tão baratos, vamos montar uma locadura. Aí, cara, as pessoas entravam na locadura, Fábio. Não era pra... O cara entrava e fala assim, saiu a última temporada de Lost? Eu falei, saiu. Aí o cara nem me falou, mas você não vai alugar. Saiu, tá aqui. Ele falou, não, eu só queria saber pra eu poder baixar no Torrent. Então o cara entrava na locadura pra... Pra ver o que lançou. A gente só teve alegria na locadura quando a gente vendeu os filmes por um real. Lembra disso? Era um real. Eu nem me lembro que foi um real. Aí os caras entravam lá com a prova de 10 filmes. Foi o único que perdeu na vida. É pra gente fazer. Então a gente aproveitou uma oportunidade. Cheirando a leite, né? A merda que eu... Uma das merdas que a gente fez na vida. Que perdemos dinheiro pra gente. Era muito dinheiro naquela época. Mas aprendeu com o processo. Muito, muito. Aprendeu com o processo. Aonde que veio a decisão vou empreender? Bom, eu fui... Vou voltar um pouquinho antes disso. Com 13 anos de idade, perdi minha mãe. Por um câncer. Faleceu e, enfim, fiquei órfão de mãe. Por que eu gosto de ressaltar isso? Porque eu venho de uma origem humilde. Venho de escola pública. Perdi minha mãe ainda quando jovem. E o jovem, hoje em dia, ele olha pra condição dele e fala Poxa, eu não vou chegar nunca em lugar nenhum. Não é verdade. Porque a sua condição desfavorável não te impere de chegar em lugares dos quais você ainda não conseguiu imaginar. Então, eu acho que, em primeiro ponto, a situação adversa fez com que eu ficasse desconfortável e pretendesse, naquele momento, construir um caminho diferente. De sair da adversidade, de construir uma história, de poder ser alguém, de gerar valor. E assim foi. Aí me dediquei muito ao meu estudo. Meu pai, que ficou vivo, né, bastante tempo junto comigo, foi um cara muito humilde, não teve oportunidade de estudar, parou na sexta série. Era praticamente um semi-alfabetizado. Mas me deu as lições mais valiosas. Meu filho, estuda, deposita no conhecimento a sua grande arma, porque eu apanho da vida por não ter estudo. Estudado, né? Então, estudo. E eu tomei aquilo, o dilema, falei, cara, eu preciso... É um estudo como conhecimento, né, cara? Não é o estudo pelo estudo, né? É um estudo como conhecimento. É um estudo como conhecimento, porque ele é o que te abre o campo de visão. Ele que te gera capacidade de interpretação, de desenvolvimento. Conhecimento é poder, né, Fábio? Conhecimento é muito poder. Conhecimento, Jerônimo, é a ferramenta mais poderosa que uma pessoa, que o ser humano pode ter. Eu acho que é a ferramenta mais poderosa de transformação. Mais poderosa, mais poderosa. E a partir dali, cara, tomei pra si esse lema como verdadeiro e fui. E aí fui fazer um... Comecei como office boy, enfim. Aí vou pular alguns anos da carreira. Depois saí, tava trabalhando numa empresa já como assistente, fui promovido. Office boy existe hoje ainda? Não existe. Será que não tem mais não, né? Não existe, não. Hoje é coisa... O Five, hoje é o quê? As coisas são online, né? Tem os motoboys que fazem esse trabalho e tudo, né? Office boy, Five, você vai entender? Office boy era o cara que... Era um entregador contratado da empresa. Era o office boy. Cara, leva esse envelope ali. Cara, tira essa cópia, te paga essa conta, né? É isso aí. A gente brincava às vezes que no começo, né? A gente veio da mesma área, né, Fábio? A gente foi advogado e tal. Vem do direito. Eu tava lendo, você tem mestrado em direito também, né? Eu também tenho mestrado em direito. E aí, dentro dessa linha lógica, a gente brincava que o estágio... O primeiro estágio nosso é office boy de luxo, né? Exatamente. Eu, como estagiário de direito, meu trabalho era ir no fórum buscar... Não era tudo digital, né? Exatamente. Ia no fórum buscar processo, eu não for entregar processos, eu não faço trabalho. E aí, a segunda etapa foi essa. Que bom que você explicou o quê que é, porque eu tava boiando aqui, não foi da minha época. A gente imagina. A gente imagina. A gente imagina. A gente acredita que sim, é isso aí. Entendeu agora? Beleza, né? Bom, entendi. Você explicou bem claro. E aí, você cresceu nessa carreira. Fui office boy e fui promovido. Quando eu fui promovido, comecei a fazer faculdade. De direito. De direito, onde conheci a minha esposa depois, né? E aí, ali, eu larguei... Que nós traremos aqui no podcast também. Será incrível. Que é um grande exemplo de mulher empreendedora. Acho que tem uma história incrível. Sócia sua na empresa. Vamos falar dela no podcast com ela. Só pro Five entender. Eu sou o cara mais azarado que vocês podem conhecer. Porque eu casei duas vezes com a mesma mulher. Então, eu tive ela como esposa e como sócia. Imagina o tamanho do meu azar, né? Ah, não. Dá sorte, pô. Rapaz, a gente tá nesse mesmo problema. Essa foi a sorte da minha vida. Imagina. Sorte em 12. Feliz do homem que tem uma mulher gigantesca do lado pra poder ajudá-la a construir uma grande história. Ela tá ali atrás da câmera. Tá lá, tá lá. Em outras épocas, eu diria. Hoje tem. Hoje tem. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou me esforçar. Vai profetizando. Vamos profetizando. Sorte ou azar, minha linda? Você que está nessa mesma pele. Então, vamos lá. Explica ao vivo aí. Eu preciso dar uma pausa aqui no podcast. Claro. É o seguinte. A Pathy, ela é uma mulher maravilhosa. Incrível. Gigante. Quando ela não come, ou quando ela não dorme bem, ela vira uma outra mulher. Essa outra mulher, amigo. Não queira estar perdendo hoje, não. Nós estamos como? Bem alimentada. Bem alimentada e dormiu bem. Obrigado por ter me colocado aqui do lado nesse risco enorme. Se não, eu andava assim, Fábio, vamos adiar. Deixa pra semana que vem. E aí, Jerônimo? Voltei. Fui, larguei a oportunidade que eu tinha sido promovido como assistente financeiro. Que era um trabalho legal pro menino que estava começando. Claro. Com 16 anos. Depois segui um pouquinho mais. E aí, quando entrei na faculdade, passou um determinado período, saí desse emprego e tinha a oportunidade de me desenvolver mais lá dentro. Era uma empresa sólida. E fui fazer estágio. Fui fazer estágio. Ou seja, voltou a ser office boy. Voltei a ser office boy de luxo. Exatamente. E aí, aquela velha história, né? A gente aprende muito ali, né? Um sapato só, furado, fazendo todos os fóruns de São Paulo. De trem, eu fazia as regiões mais complicadas ainda. Que era Carapicuíba, Osasco, Barueri, Jandira, Franco da Rocha. Quer dizer, muito complicado de chegar. Eu tinha um ficháriozinho com as fichas dos processos. Aí você ia alimentando. Como é que está o processo tal? Aí você anotava na ficha. Mas você vê, né? Assim, conhecimento é poder. E às vezes a gente está num ambiente que é mais difícil ter acesso a conhecimento, financeiramente mesmo, falando, né? E as pessoas ficam nesse medo de talvez não conseguir ser alguém por não ter esse espaço. Mas você vê como ninguém tem tudo. Porque em ambientes de muito conforto, você perde essa etapa da resiliência. De ir com o sapato furado, de resolver de trem, de resolver do jeito que for. Que é o desconforto, né? Eu anotei aqui a palavra. O desconforto te move, né? A pressão, né? A pressão faz o diamante. Pressão é um privilégio, né? A pressão transforma ali. Você sabe que eu, quando fui professor universitário, ali a gente via, né? Dois laboratórios da vida me trouxeram, me reafirmaram essa razão. De que a necessidade move, a necessidade... Quando alguém me diz assim, cara, eu passo necessidade... Você não sabe o que você está falando, eu passo necessidade. Que bom, cara, que você passa necessidade. Porque é ela que vai te tirar da zona de conforto. É isso. É o teu inconformismo que vai te levar para um lugar diferente. Animal satisfeito, deita e dorme. O animal satisfeito... Se a gente olhar na natureza, todo animal satisfeito, deita e dorme. O animal insatisfeito, com fome, com apetite, sai para caçar. É isso. Mas conta a história, gente. E aí, virei estagiário, saí, continuei trabalhando na empresa. E aí, tive a oportunidade de ser efetivado depois. Como advogado? Como advogado. Eu trabalhava num escritório, era um advogado só, mas era um escritório bom. Trabalhava com dois bancos bons. Atendia dois bancos. É, aí o advogado falou, Fabio, quando você se formar, eu ganhava R$ 1.200. Faculdade de venda, não conseguia pagar a faculdade. Foi só juntando dinheiro na gaveta para quando chegar no fim do período. Tem um pouquinho de dinheiro para tentar negociar. Negociar. E aí, fizemos toda essa trajetória. Quando chegou no final do quinto ano, ele falou, Olha, quando você se formar, eu te efetivo e vou te dar R$ 6.000. Uau, que vontade de se formar, hein? E se você tirar a sua carteira da OAB, a gente conversa um pouquinho mais, mas eu quero você aqui comigo e tal. E aí eu falei assim para ele, falei, olha, doutor, eu vou embora. Aí ele olhou, ele falou, rapaz, ele era um italianão, né? Rapaz! R$ 6.000? Você está doido? Até eu pensei assim, você está doido. Você está doido? Mas por quê? O que aconteceu? Falei, doutor, eu vou embora. Mas você vai embora para onde? O que você vai fazer? Alguém te chamou? Você vai para algum lugar? Posso fazer alguma coisa? Não, eu vou embora. Mas você vai fazer o quê? Falei, eu vou trabalhar a minha própria carreira. Vou abrir meu escritório. Maricela estava se formando também. Nós estudamos juntos na mesma classe, inclusive. Olha aí, grande decisão, né? E aí, cara, vamos abrir um escritório. Maricela estava trabalhando no escritório, que ela teve uma oportunidade. O advogado também gostava muito dela. Eles estavam com um volume muito grande de processo. Contrataria ela também. Falou, vou te terceirizar algumas coisas. E aí teve a oportunidade da gente, pô, vamos lá, vamos embora. Doutor, vou embora. Cara, mas não faz isso, você está doido, a vida é difícil. Falei, doutor, está no sangue, está na natureza. Vou embora. E é a vontade de sair do lugar comum. Então, se eu tivesse me acomodado, acho que essa foi a minha primeira grande decisão. Aliás, a primeira foi quando minha mãe faleceu, que eu falei, ó, não vou desistir. Eu não vou chorar, não vou me lamentar. Eu vou fazer alguma coisa. Essa foi a primeira. A segunda foi essa, de sair da zona de conforto, de receber uma proposta melhor. E ainda assim... Cara, ô Jerônimo, você foi advogado. Você sabe como que funciona isso? Um advogado no começo de carreira naquela época. Não, existe. Há 20 anos atrás. Não, acho que não existe hoje. Hoje, um advogado nesse carreira, ganhar uma oferta de 6 mil reais hoje, não consegue. De 1.200 para 6 mil, você ia. Cinco vezes. Cara, e assim, e pensa numa coisa do seguinte, né? É um cara que não tinha uma moeda no bolso, velho. Sim. Nós não estamos falando que eu vinha de uma situação privilegiada. Mas isso estava alinhado com um grande plano seu? Você sempre quis ser sem preso? O que te fez tomar essa decisão, assim? Ter força de tomar essa decisão? Mas naquele momento era para ter teu escritório. Era para ter meu escritório. Junto com a Magistela. Sempre tive isso comigo, assim. Desde sempre, desde moleque, a minha carreira... Eu sempre me vi na minha carreira solo. Sempre. E aí? Aí tomou decisão. Nunca me vi trabalhando para alguém ou coisa do tipo. Aí tomei a decisão. A clareza, né? A clareza. Como é que a pessoa tomou uma decisão dessa? Sabendo para onde? Só tendo clareza. E isso nós vamos depois na fórmula matemática, que nós vamos deixar para eles... Aliás, eu falo isso para você, viu, Fábio? Ele prometeu. Aquele não estava ao vivo. Estava no baixo. Ele vai te dar uma fórmula matemática para você tomar a decisão. Simples. Cara, eu quero essa fórmula. E vai funcionar. Eu quero. Eu quero. E no final, o Fábio ainda vai jogar a Pac-Man ali para ver se ele vai... Vamos ver se na hora de decidir para onde vai com o bonequinho dele, ele vai ficar bem no ranking ali, né? Vamos ver. A gente vai ganhar a medalha de ouro aqui também, né? A segunda. Eu acho que vai dar para o gasto, hein? Ó, ó. E geralmente. Fez tremeu o ranking. Fez tremeu o ranking. Saímos, fomos para esse escritório em São Paulo. Em São Paulo. E aí teve um amigo meu que trabalhou comigo nesse escritório que eu fui estagiário. E esse cara recebeu uma oportunidade para ir para uma montadora de veículos em São Paulo no braço financeiro dela. Ou seja, por que é importante você começar cedo a trabalhar? Eu entrei numa área financeira, nesse escritório, assim como a Maristela Nudela, que ela trabalhava como estagiária. Nunca mais a gente saiu. Foi ali que a gente construiu a nossa carreira. Foi ali que a gente viu a oportunidade de fazer diferente. O que todo mundo estava fazendo, igual, nós falamos, opa, ninguém está olhando para isso aqui. E aí esse meu amigo foi. Cara, ele chegou lá, o gerente dele gostava muito de uma... Tinha uma relação muito boa com ele. E ele falou, Fábio, cara, apareceu uma oportunidade aqui de a gente contratar uma empresa. E eu falei de você e da Maristela e enfim. E aí? Eu falei, e aí? Tá louco? Onde que eu vou? Como é que eu faço? Onde que eu assino? Cara, a gente não tinha uma pessoa jurídica. Não tinha. Não tinha um CNPJ. Não tinha CNPJ. Como é que a gente ia ser contratado por uma multinacional? E aí você vê como são providências. Relacionamento. Relacionamento. Eu acho que não é só relacionamento, né, Fábio? É você ser... Porque assim, eu vejo às vezes alguns alunos meus falando assim. Antes, quando chegam para mim, né? E falam assim, ah, eu vou montar um negócio para ser fora da média. Não, é o contrário. Você primeiro é fora da média para depois ter o seu negócio. Então as pessoas falam assim, ah, hoje eu trabalho para fulano. Quando eu tiver o meu emprego, eu vou ser fora da média. Errou. Pãe. Já é. É o contrário. Já era. Seja hoje fora da média, porque hoje o que você faz hoje, agora, o que você faz agora na tua vida é o seu treino para o teu jogo de verdade. Exatamente. Então se você não está treinando, né, treino difícil, jogo fácil. Então se você não está treinando onde você está agora, ah, mas eu sou office boy, seja fora da média como office boy. Ah, eu sou terceirizado, seja fora da média, eu sou gari, eu sou, eu estou desempregado. Então seja um desempregado fora da média, acorde cedo, saia para procurar emprego cedo. Seja um marido fora da média, um filho fora da média. Ah, eu sou um jovem dentro de casa, estou sem emprego. Então seja um filho jovem dentro de casa, fora da média. Treina. Esse é o que nós chamamos no empreendedorismo do intraempreendedor. É isso. Ou seja, não importa o que você está fazendo, seja fora da média. Saia da média comum das pessoas. Então eu... E é por isso que esse teu amigo pensou em você. Exatamente. Você e na Maristel. Porque quando eu fui office boy, fui promovido rapidamente, apesar de ser o mais jovem da turma dos office boys. Só que o serviço na minha mão, eu entregava, não tinha esse de ficar jogando fliperama na época, né? De ficar jogando fliperama. Comprava três fichinhas ali, passava na frente do fliperama, comprava três fichinhas e jogava ali. É, ficava ali jogando e tal e matando o tempo. Não, cara. Eu terminava rápido, voltava para pegar mais trabalho e tal. Cara, quem é fora da média você lembra, porque te marca. É isso. Então, eu acho que é nessa linha, Jerônimo. Você deixa de ser mais um. Não é, ah, depois eu vou. Não, cara. É agora. Seja em tudo que você está fazendo. Incrível. E aí te chamou, você não tinha feito CNPJ. E aí me chamou, não tivemos CNPJ, cara. Aí vem o relacionamento dele com o cara, que é uma das coisas que eu falo muito no Poder do Network. Não despreze as pessoas aparentemente insignificantes. Eu jamais teria acesso ao cara da ponta, que é o cara que assinava a caneta lá, dava a canetada para contratar. Eu não tinha acesso a ele. Jamais chegaria nele. Mas eu conheci um cara da base, que era um assistente básico, que me levou até esse cara. Entende? Então, assim, ele, um cara aparentemente insignificante numa estrutura monstruosa, foi o que me abriu a porta. Incrível. Do nosso primeiro contrato. E aí, depois que abre, você tem que fazer a sua parte de entregar o resultado. As pessoas têm coragem de te recomendar pela tua credibilidade, mas você tem que Aí honra. 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 E assim foi. Bom, aí a história dali, do primeiro cliente, vieram mais 26 ao longo da nossa jornada. Ali nascia a empresa. Ali nascia a empresa. A empresa que veio a ser vendida ali na frente. A empresa que veio a ser vendida ali na frente, que se tornou líder de segmento, de recuperação de crédito. Nós estávamos em serviços financeiros, depois partimos para o mercado de seguros, fomos para o mercado de telecomunicações, enfim. E por todos esses grandes mercados que nós passamos, a companhia obteve mais de 90 prêmios, enfim, reconhecimentos, uma história de muito valor, desenvolvimento de pessoas. E a empresa veio crescendo, 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 crescendo e naquele momento, é uma curiosidade pessoal, naquele momento você foi no ímpeto, tipo aquele cara que sai correndo e não para, ou você conscientemente eu vou crescer mais, eu vou crescer mais, ou foi simplesmente tipo, cara, é a jornada, eu vou seguir na jornada? Não, primeiro porque não dava para crescer desenfriado, porque eu tinha, eu era um louco, mas eu sempre tive alguém racional do meu lado, né, que era a Maristela. Coitada! Então, quer dizer... Deve ter sofrido, porque ficar perto de louco não é fácil. Muito, não é fácil. Então, a gente sempre teve esse balanço, nunca fizemos nada na loucura, mas esse processo, quando nós chegamos, nós tínhamos 200 funcionários, Jerônimo, e aí chegamos lá, cara, que delícia, uma baita empresa legal pôr 200 funcionários, é bastante fácil. Faturamento bom... Faturamento bom, colocando dinheirinho no bolso, cara, vamos parar por aqui e está tudo certo. E essa era a minha visão lá. Até um dia que chegou um amigo meu, que era um CEO de uma empresa concorrente, que tinha, sei lá, quantas vezes mais do que a gente, de tamanho, e ele disse o seguinte, falou, Fabio, deixa eu te explicar uma coisa, não existe parada para quem é competente. Quando você entrega, não tem como, não tem como parar. Então, assim, não dá para escolher. As pessoas que são competentes, elas não têm a opção de falar, eu parei aqui. Não dá para fazer. Se você fizer isso, você vai morrer, você vai ser engolido. Se a tua entrega é grande, o resultado e o efeito para o teu cliente... É na proporção. É na proporção. O que acontece com isso? A recomendação, as coisas entram num piloto automático favorável ao seu crescimento. Então, se você tem qualidade, se você tem entrega... Aquela velha história, quando você começa, você corre atrás de todo mundo. Quando você atinge um determinado patamar, você para de correr, porque todo mundo quer trabalhar com você. Inverte o jogo. Inverte o jogo. O cliente te procura, funcionários te procuram, você passa a ser uma referência, então muda muito. Quando eu recebi essa informação, eu falei, cara, lascou, né? Aí, conversei com a Maricela. A Maricela, não, poxa, mas não dá, vamos ficar por aqui, tá bom, não tem como. Então, houve uma conversa consciente ali. Houve uma conversa consciente. E aí, graças a Deus, naquele momento... Soltou o freio de mão e deixou ir. Soltou e falou assim, não dá, a gente tem que avançar. Então, avançamos. E aí, cara, arrebentamos. Porque nós fomos crescendo de 200 para 400, para 700, para 1.200. Para aí, depois eu perdi a conta da escala. Você sabe... E aí, chegamos onde chegamos. Cara, de 200 para 1.200, já gente pra caramba, né? É pra caramba. Imagina isso aí, de 1.200 para 4. É outro negócio completamente diferente, né? Muito diferente. É muito diferente. Eu lembro que quando a gente... Quando o João e o Carol nasceram, nossos filhos gêmeos, né? A gente morava no Espírito Santo. Não tinha nenhuma família por perto. Tinha um primo, um casal de primos, mas dia a dia, loucura, a gente não tinha com muito como se ajudar. E a gente decidiu mudar pra Recife. Eu era servidor público, surgiu uma vaga em Recife e a gente teve... Mais uma aprendizada, né, Paty? Processo. A gente viajou pra Recife na sexta-feira, passamos sábado e domingo em Recife e decidimos que íamos morar lá. Nunca tinham morado em Recife, não sabia. Não, eu já tinha, né? Porque eu sou de lá. Eu sou de lá. Mas desde que eu tinha saído... 25 anos atrás, né? É, eu já tinha saído de... Nunca tinha voltado. Nunca tinha voltado. Já tinha morado alguns anos em Brasília e tal. E em dois dias a gente disse, vamos morar lá. Só que o caminho que eu fiz de onde eu ia morar pro trajeto era num domingo. E aí eu falei, pô, 35 minutos, chego lá. Tipo assim, a gente testou o trânsito de São Paulo domingo, entendeu? E achou que aquilo era o que a gente ia encontrar. Tipo isso. E aí a gente foi. E com... A gente começou a morar lá. Era uma hora e meia, aí virou a realidade. Uma hora e meia pra chegar no meu trabalho. Deixava a Paty com 50 minutos no trabalho dela. Andava mais uns 40. Nossa. Depois voltava, entregava os nossos filhos pra babar às sete da manhã. Entregava eles quase mal acordados e recebia eles quase dormindo. Eles pequenininhos, eles tinham ali menos de um ano. E aí a gente, com três meses, a gente olhou um pro outro. Ninguém tinha coragem de falar. E a gente olhou um pro outro. E a gente foi lá pra ter família. Meu sogro é de lá. Meu sogro é meu amigo, né? A gente virou amigo. Minha sogra. E a gente... Ele é um empresário também lá de Recife. Tem uma rede de óticas. E aí, nessa ida, a gente achou a família que a gente queria. Mas a gente também achou o trânsito de Recife. A gente também achou os outros pontos. E a gente, com três meses, olhou um pro outro e falou assim... Me arrependi. E ela falou pra mim... Eu também. Porque faltou uma coisa básica que eu vou explicar na fórmula. Ah, então vamos chegar lá. Faz a fórmula só. Você pode deixar por último. Podemos. E aí pede pro seu pessoal desenhar lá o que nós vamos colocar aqui. Incrível. Mas faltou um pedaço. Pegou aí, time. No final, quando a gente for falando da fórmula, vai botando ela escrita aí como edição. Aí, Fábio, nessa ida, o que eu entendi da vida? Que a vida, ela é um pacote. Existe o pacote ir pra Recife. Então a gente ganhou família, mas também ganhou o trânsito de Recife. Enquanto a gente... E eu tenho certeza, quando você escolheu sair de 200 pra 1.200, pra 4.000, também foi um pacote. Com certeza. Qual foi o desafio desse pacote novo? Ah, foi enorme, né? Porque imagina o seguinte, Jerônimo. A minha formação era de advogado. Da Maristela, a mesma coisa. E eu sou um cara que sempre foi... Nunca tinha tido uma empresa antes. Nunca tinha tido. Eu sempre fui um cara apaixonado pelo direito. Foi acadêmico de direito. Tive oportunidade de participar de uma maneira relevante. Não como os grandes juristas do Brasil, mas estive ao lado deles. Tive oportunidade de conviver, de estudar lado a lado. Olha só, que área? Que área do direito? Processo civil. Olha que legal. Nós somos dizer que... A mesma área que você estava. Eu dei aula de processo civil também. Com todo respeito aos demais, assim, a neurologia do direito, né? Com todo respeito. Ali, no processo civil, estão os cientistas do direito, né? Não vamos arrumar este tipo de polêmica. Não vamos, mas já arrumamos. Já arrumamos. Pronto, tá falado. Vai, tá falado. Então o que acontece? Direito constitucional que nada. Direito penal que nada. Processo civil. É processo civil. Quem domina o processo... Olha, eu sou amigo do William Douglas. Domina o direito. Eu sou amigo do William Douglas. William, olha, com problema aqui arrumado, cara. E aí o que acontece, cara? Eu acho que dentro dessa linha de crescimento e tudo mais, a gente tinha um grande desafio. Porque eu e a Maricela, a gente não tinha nenhuma formação administrativa. Chegou um dia que nós olhamos e falamos assim, cara, a Maricela falou isso. Ela falou assim, pô, a gente não é mais advogado. Não? Como assim? Não, não é, pô. Cara, não é verdade. Nós não somos mais advogados. Você dorme advogado, acorda empresário. Nós não somos mais advogados. Mas aquilo foi uma libertação. Então eu acho que esse é um ponto de atenção para o nosso ouvinte. Quer dizer, é muito importante você reconhecer muito bem a situação que você se encontra naquele momento da sua decisão. Então você precisa saber quem de fato você é. Incrível. Para depois você perguntar para onde você quer ir. Incrível. Porque normalmente as pessoas decidem ir em algum lugar sem saber quem realmente elas estão naquela posição. A linha lógica é ser, fazer e ter. E não ter, fazer para ver quem você é. Não dá para inverter. É o contrário. É o contrário. Você sabe quem você é. Aí você faz, tem que ser feito para ter o que você deseja ter. Exato. Cara, é muito interessante isso, né? Porque você ali, em algum momento, ela entendeu. A gente não é mais advogado. Não é. E é um choque. Porque você imagina, você estuda a vida inteira para isso. Você nem percebe, né? Tinha o AB e tudo. Tinha o AB e tudo. Cara, você estudou a vida inteira para isso. Você sonhou com aquilo. Eu nem sei se eu tenho mais o AB. Tem que até ver se meu AB ainda está válido. Eu não sei mais. Eu também não sei. Pagou. Já era, né? Então, o que acontece, Jerônimo? Ali foi um divisor de águas. Então, foi outra decisão. Essa é muito de caráter pessoal. De você abandonar as suas crenças. De você abandonar. Não abandonar, mas eu acho que redirecionar, reposicionar o teu eu profissional. Então, deixa eu só uma pausa. Aí, esse momento agora é para onde a gente vai sair para a próxima etapa da empresa. Exatamente. Então, antes da gente ir para essa etapa, eu queria trazer aqui os comentários do Pai. Fábio, a Pathy, desculpa te cortar nisso, Fábio. Às vezes o convidado fica, mas a gente tem uns comentários que a gente sempre traz dos podcasts anteriores. Então, a Pathy vai ler rapidinho. Trouxe os comentários do podcast 124. Como vencer a ansiedade em sete técnicas. A gente falou, foi na verdade um podcast que se desdobrou. Teve a parte 2, 124 e 125. Eu trouxe alguns comentários desse 124 aqui. E que você acredita que esse é o 126? Ou eu acredito que é o 127? Meu lindo, eu estou certa. Está certa, né? Então, vamos embora. Segura. Vamos ver, vamos ver. Mas se eu não tiver, tem nada não. Eu errei. Bora. O comentário da Jéssica aqui. A Jéssica Souza falou aqui. Vocês são um casal fora da média demais. Sou o Five recém-nascido ainda. Boa, Jéssica. Tenho acompanhado vocês e me apaixonei pelos conteúdos. Maratonei semana passada do podcast 123 ao 91. Caraca, maratonou mesmo. E levei várias voadoras e estamos aqui firme e forte para sair da média. Que massa, Jéssica. Adorei, adorei saber disso. O Fernando falou aqui, ó. Nem comecei a assistir, já harmonizei. Vocês estão vendo isso, Five? Ó, como é que é? Desculpe. Desculpe. Desculpe, eu não entendi nada, né? Harmonizou. Como assim, harmonizar? Faz vai saber já, já. Mas, ó. Palavras inspiram. O Palavras inspiram, o Gerônimo sempre fala. E o exemplo arrasta. Arrasta. Então, pega o exemplo do Fernando, arrasta, já harmoniza, Five. Five, harmonizar é curtir o podcast. Isso foi uma zoação que a Pátia me fez, que eu expliquei para ela a diferença entre equilíbrio e harmonia. Que o equilíbrio é muito ruim, porque se você tira 10 gramas, o equilíbrio acaba. A harmonia, você pega um violão, você toca várias notas que não são, elas não são equilibradas, mas elas são harmônicas. Você faz uma nota, né? Então, não busca o equilíbrio. Porque o equilíbrio você perde muito fácil. Você tem que buscar a harmonia. A harmonia tem mais balanço. Mais balanço, né? E a Pátia me zoou, cara. Um podcast inteiro me zoando. Elas dizem, ah, então harmoniza aí, curte o negócio. E aí ficou, harmonizou. Já faz aquele combo massa da harmonização. Minha vida não é fácil, só para você entender. Já chega curtindo. Suzana falou aqui, muito bom. Eu não sabia que isso era ansiedade. Quase todo dia eu acordo com a sensação de que algo ruim está acontecendo. Eu pensava que era algum sonho que eu tinha tido e não lembrava. Geralmente a sensação passa em 5 minutos, mas é horrível. Sempre acordar com esse sentimento. Claro que você pode estar tendo sonho. E lembra, se você está tendo ansiedade regular, repito para você. Procura um psicólogo, procura um profissional da área que não é vergonha nenhuma. Ao contrário, a gente tem horas da vida que a gente precisa de ajuda para esse próximo passo. Eu gostei também do comentário do professor Júlio. Júlio Emanuele falou aqui, rapaz, ansiedade. Fiquei fancioso de ouvir esse relato da sua unha, de furar a unha. Já está quase bom. A unha evoluiu, está só uma unha preta agora. Só preta agora. O Luiz Felipe falou aqui, olá meus queridos, eu sou um 5 adolescente, kkk. Queria agradecer vocês. Pede aí o kkk, gostei. Eu sou um 5 adolescente, kkk. Kkk, beleza. Mas falando só 3k que ele botou, kkk? Ou foi um mais? Kkk. Quantos kkk ele botou? Não, pode botar olhos fulminantes em mim aqui agora. Sou um 5 adolescente, kkk. Queria agradecer vocês pelo conteúdo semanal. Eu estava em um trabalho há 5 anos, onde gostava do local, mas não tinha oportunidade de crescer mais. E não tinha coragem para enfrentar um novo desafio. Após começar a acompanhar vocês, meu pensamento foi mudado. Fiz um processo seletivo para uma empresa, onde eu sonhava trabalhar. Estava concorrendo com mais 6 pessoas a uma vaga. Achei que eles eram melhores capacitados do que eu, mas acabei passando e ganhei a vaga. Hoje eu estou nessa empresa muito feliz, projetando crescimento. Então, para ele, parabéns, parabéns. Parabéns, que massa, que massa. E, para fechar aqui, o comentário da Lorena de Lima. Ela falou aqui, sobre humor. Porque Jerônimo conta uma história sobre medo, ansiedade, viajar de avião, né? Que ele tinha medo de viajar de avião. Eu também fiquei em determinado momento da minha vida forte. E ele conta uma história de uma baratinha. Enfim, né? Tem que assistir o podcast lá. Quem não assistiu, assiste lá que vale a pena. Muito engraçada a história. E a Lorena falou aqui, sobre humor para vencer o medo. Toda vez que eu estou com medo no avião, eu lembro do diálogo entre Chico Xavier e o Emmanuel. O Emmanuel, você lembra disso? Claro que eu lembro. Foi divulgado no programa Pinga Fogo. E também foi reproduzido no filme. Cara, isso é uma história incrível, né? Que o Chico Xavier... Ela conta aqui. Ela fala aqui, ó. Em que o Emmanuel fala desesperado para o Chico. Emmanuel, para quem não sabe, né? Para quem não viu o filme... É... Da história de Chico Xavier mesmo. Chico Xavier é um dos nomes mais respeitados no Brasil. Ou se não é o maior no espiritismo. E ele descreve uma conversa com o Emmanuel. Que seria o anjo da guarda, vamos chamar assim. O mentor ali, né? Então, Emmanuel é um espírito. E aí, ele está dentro do avião. E o Chico Xavier é o encarnado. E o Chico está no avião com medo de morrer, né? E aí, ela fala aqui, ó. E aí, o Chico fala, está bem. E o Chico estava gritando no avião, né? Ah, meu Deus! Eu vou morrer. Aí, o Emmanuel fala para o Chico. É... Está bem. Mas, então, morra com educação. Cale a boca e morra com educação, né? Para não aflingir a cabeça dos outros nos seus gritos. Morra com fé em Deus. E caía na gargalhada. Ela sempre ficava caindo na gargalhada. Lembrando desse trecho aí. E para fechar, o Jackson, o Janderson, Elisângela, Marley, Karine, Marisa e um monte de gente ficaram aqui. Conta a história, Pathy. Conta a história, Pathy. Conta a história, Pathy. Então, contarei a história na parte 2. Esses foram os comentários do Five. Fábio, desculpa. A gente fez os comentários do Five. Sensacional. Volta, volta para esse momento incrível da tua história que eu estou amando, cara. Bom, aí, depois dessa consciência, né? E eu acho que isso é muito importante. A gente encarou, realmente, falou assim, cara, nós somos empresários, não mais advogados. E o que representou isso? A gente precisava se qualificar como empresário. Então, vamos... Buscar o conhecimento. Vamos aprender. A gente precisava aprender sobre finanças, sobre recursos humanos, sobre tecnologia. Nisso a empresa já tinha o quê? Quanto você chutaria que quando se deu esse wake up call, Alissa? Uns 80 funcionários. Uns 80 funcionários. Foi o time certo, né? Porque se a gente se conscientiza disso lá na frente... Não, acabou. E eu acho que a partir dali, Jerônimo, ganhando essa consciência, cara, nós somos empresários. O direito... Ah, mas abandonou o direito? Não, pelo contrário. O direito foi aquilo que me formou como homem, como profissional. Te deu a base, né? Me deu a base da interpretação, da argumentação, da visão, da capacidade de lidar com as pessoas, de saber ouvir, de se posicionar. Então, eu devo tudo ao direito. Incrível. Eu costumo dizer que foi uma coisa, assim, fantástica. Apesar de ter advogado muito, também, no nosso começo de carreira, essas características, aquilo que eu aprendi desenvolvendo como advogado, foi fundamental para a minha trajetória de empresário. Incrível. Como nós estamos aqui conversando, transmitindo conhecimento, não existia esse tipo de coisa. No nosso caso, a gente vem de uma escola mais antiga, então teve que ser no pau mesmo. Entendeu? A gente teve que buscar informação, buscar conhecimento. Qual que é a tecnologia? O que a gente precisa para fazer funcionar? Olha só. Se eu der essa tecnologia, tá bom. O que é essa tecnologia? Vamos buscar informação. Vamos conversar com o fornecedor, com parceiros estratégicos. Olha, a gente está com esse problema, vamos buscar uma solução para isso. O que você tem para nós? Os caras vêm e fazem apresentação, você vai entendendo de uma ideia atrás de outra e assim vai. Acho que isso é muito daquilo que já nasce inato com a gente, que é esse faro do empreendedor, da gente querer realmente sair daquela zona de conforto, de prezar pelo inconformismo, de buscar ideias alternativas. E aí fomos aprendendo na escola da vida. Por isso que o que eu digo sempre para as pessoas, se você me fizer uma pergunta aqui que eu não tenho autoridade para responder, porque eu não tive experiência com ela, eu não vou responder. E não tenho nenhum problema de falar, cara, não tenho competência para isso. Porque ninguém sabe tudo, né? E isso não tira sua autoridade, só aumenta. Só aumenta. E eu falo daquilo que eu realmente vivi, daquilo que eu realmente aprendi, do que eu extraí das minhas experiências. E é isso que tem gerado muito valor na vida das pessoas. Perfeito. Então ali foi um momento de decisão de, cara, vamos capacitar do que a gente agora é. Exatamente. Que somos empresários. Exatamente. A empresa cresceu, 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 cresceu. Veio o pacote do crescimento junto. Sim, os grandes desafios. E todos os desafios. Se você fosse, assim, sem a gente aprofundar, né? Para a gente, eu estou doido para chegar nessa fórmula aí. Sem aprofundar, se você dissesse quais são os três maiores desafios que você teve que viver dessa empresa, do pacote de uma empresa de 80, 800, 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 funcionários. Acho que eu posso dizer, pegando o assunto desse último podcast que vocês fizeram, né? Sobre a ansiedade, que eu acho que é top. A grande dificuldade foi vencer esses processos de ansiedade. Uau. Então, assim, eu particularmente, nessa corrida toda, fiquei muito doente, sem saber. Eu vi você falando para o ouvinte, ó, se você tiver sintomas assim, assim... Procura. Procura. Eu era completamente ignorante nesse assunto. Não dava tempo de buscar, porque quando você mergulha numa empresa muito grande, Jerônimo, acabou. O seu mundo acabou. Você vive... É uma escolha por um período, né? É por um período. Você vive aquilo intensamente sem ter... Até a busca de buscar capacitação que você falou com 80 pessoas. Cara, a gente precisava se capacitar. E precisa mesmo, porque se você não se capacita, você não vence, você é engolido pelos desafios. Mas achar o tempo de se capacitar, de falar com fornecedor, de se informar, de fazer um curso, de fazer alguma coisa, tudo é um desafio nesse momento, né? Tudo é um desafio. Está com o pé no acelerador. Quando você muda e vai para um outro patamar de mil, dois mil, três mil, quatro mil, acabou. É assim, é empresa e empresa, 24 horas na sua mente, enfim. Então, esse é um processo que gera um desgaste muito grande, que é o que ninguém conta do sucesso. Então, as pessoas olham quem são os bem-sucedidos e miram, pô, também quero ser ótimo, legal. Acho que a gente tem que ter esse exemplo, a gente tem que ter essa fonte de inspiração. Mas vamos entender que, entre o ponto que esse cara saiu, até onde ele chegou, teve um caminho muito espinhoso. Teve um preço, né? Teve um pedágio, um preço a ser pago. Então, acho que esse caminho, Jerônimo, de construção, foi realmente o grande ponto de atenção. Me transformou, me tornei um cara egoísta, me tornei um cara frio, um cara indiferente com as pessoas, um cara calculista. me afastei da minha origem. Então, acho que a grande dificuldade, os pontos de atenção que eu chamo na minha vida, se eu pudesse escrever, uma jornalista me perguntou um dia desse, Fábio, você faria tudo isso de novo? Claro que sim. Se eu tivesse o conhecimento, a experiência que eu tenho hoje, seria muito melhor. Mais leve, talvez. Eu faria tudo isso, mas de uma forma diferente, mais inteligente. Pergunta clássica, né? Que todo mundo faz, e eu vou fazer. O que que... Faria tudo de novo, mas o que que você diria para aquele Fábio lá no começo da jornada? O que que você... O Fábio de hoje... Essa é a mais clássica, né? Me pergunta isso tem o tempo também. Ah, mas é maravilhosa. Mas é maravilhosa. O Fábio de hoje diria o quê? Para aquele Fábio lá com 80 funcionários, que iria ter 4 mil. Cara, se eu tivesse numa reunião com ele, eu diria para ele o seguinte, ó, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Senta aqui. Senta aqui. Porque você vai chegar, porque quem tem competência, chega, quem tem envolvimento, chega, quem tem perseverança, chega. Você vai chegar. Mas haverão muitas perdas no caminho. Quanto de fato você está disposto a abrir mão de coisas que realmente importam, porque a gente se distancia do que realmente importa, Jerônimo, focando num só objetivo. E nessa trajetória, focando num só objetivo, a gente deixa de lado valores, família, uma série de circunstâncias, talvez até inconscientemente, você vai deixando isso de lado, focando no seu objetivo. Eu era um cara, eu não era um cara focado, eu era um cara obstinado. É diferente. Entendi. É um cara que olha ali, assim, é só aquele ponto e pronto. Posso fazer a pergunta nível 2 dessa pergunta? Que você falou assim, cara, com o conhecimento de hoje, eu voltaria e faria tudo de novo. E como você acabou de dizer assim, que você tem a consciência que vão haver perdas e perdas de coisas que importam, o que você falaria para esse Fábio, já que você voltaria, você falou, cara, eu voltaria e faria tudo de novo. O que você falaria para que as coisas que importam não ficassem pelo caminho? Eu harmonizaria o meu tempo. Foi isso que faltou para mim. Então, eu era um cara focado 100% na corrida do ouro. Entende? Sem harmonizar. Talvez chegaria no ouro um ano depois, talvez chegaria no ouro dois anos, mas não teria deixado. Resumindo assim, chegaria sem a língua de fora, Jerônimo. Entendi. Existem duas formas de chegar. Incrível, incrível. Ou você chega equilibrado. Inteiro. Inteiro. Ou aos pedaços. Ou você chega com a língua de fora. Harmônico. Eu lá cheguei com a língua de fora. Quase sacrificando a minha vida, a minha saúde. Quase sacrificando a minha família. Não precisa ser assim. Dá para harmonizar, entende? Então, é uma passagem que eu gosto muito, que eu li num livro. Queria citar a fonte, mas eu realmente não lembro qual o nome do autor. Porque ele fala que, às vezes, a gente está numa estrada, a gente começa a dirigir numa estrada que é 110 km por hora. Eu estou ali a 70. Está devagar demais, né? 70 é ruim. Daqui a pouco eu estou a 80, 90, 110. Aí a 110, a viagem está indo bem. Eu vejo uma paisagem bonita. Eu falo, olha que massa aquilo ali. A minha mulher fala comigo. Meus filhos falam alguma coisa. Eu consigo responder. Daqui a pouco eu estou a 150. 170. Alguém fala comigo. Eu falo, não fala comigo que eu estou a 170. Aí eu estou a 200. Estou indo numa velocidade como eu nunca vi antes. Aí eu não posso mais olhar para o lado. Porque se eu olhar para o lado, eu estou a 200 por hora. Então, eu estou indo numa velocidade como nunca. Olhar para o lado é até irresponsabilidade, né? Olhar para o lado. O lado se torna uma irresponsabilidade. Então, eu acho que uma das grandes magias não é fácil achar esse equilíbrio. É a gente achar essa velocidade. Não está a 70 ao ponto de... Está até em perigo uma estrada. O marasmo também é ruim. Mas também não ia a 200 ao ponto em que você não consegue mais olhar a beleza da paisagem. Não conversar com a tua mulher, com os teus filhos que estão ali atrás. Eu acho que esse é um desafio. E é incrível esse exemplo, Geronimo. Eu, quando venho de Miami para Orlando, eu faço exatamente esse exercício. Então, eu programo lá no piloto automático e coloco. Aí, eu vejo assim, o tempo de chegada. Eu estou a 75 milhas ou 90 milhas. Aí, eu falo, cara, está dando 10 minutos a mais se eu mantiver 90 milhas do que eu ficar com 82, que eu estou dentro da margem de segurança para não levar uma multa e ficar 40 minutos parado na estrada. Entende? Porque a pressa pode causar um atraso gigantesco na sua vida. A pressa causa... Pegou essa, Five? A pressa pode causar um atraso monstruoso na sua vida. É incrível isso. Então, acho que a gente vai aprendendo a harmonizar, a equilibrar o tempo e as circunstâncias. É a forma como eu faria a diferença. E aí, aí veio a decisão. A gente vai ter que... Vamos ter que dar uma corrida aqui para a gente fazer. Uma hora já. a gente vai ter que dar uma corrida aqui para chegar nessa fórmula. Eu não vou... Você não sai daqui sem falar a fórmula, não. Mas, ó, antes da fórmula, a gente precisa saber dessa etapa de decisões que você passou, porque você vendeu a empresa, né? Sim. Essa foi a maior decisão da minha vida. E aí? Essa foi o nosso capítulo aqui, Nem por um bilhão. Nem por um bilhão. Então, aliás, está aqui, né? Nem por um bilhão. Uma grande pergunta é... Aliás, você sabe por que está aí nesse carimbinho? Porque a dúvida era ou a arte de decidir ou nem por um bilhão. Ou o título do livro? O título do livro. Aí foi a solução que você achou. Vamos dar um carimbo aqui, Nem por um bilhão. Um carimbo de Nem por um bilhão, porque foi a maior decisão da minha vida essa, né? Como são várias decisões relatadas no livro, essa foi a maior decisão de todas. Nem por um bilhão. Aliás, Fábio, vou deixar para você o livro, o link para você poder comprar o livro. Está nas livrarias, Fábio? Está no Amazon. No Amazon. Vou deixar o link... Avalos, em São Paulo, na livraria da Vila. E na maioria das livrarias da Vila a gente consegue... Legal. Vou deixar para você na descrição do link para você completar essa história todinha aqui e ainda aprender mais ainda com o Fábio, porque não dá para a gente explorar tudo em uma hora de podcast. Dá vontade de fazer dez horas de podcast. Vou deixar o link para você. Não acabou não, Fábio, porque ele ainda vai falar muita coisa. Ainda tem a fórmula. Ainda tem o desafio do Pac-Man. Vou deixar o link para você no livro e se você... A pergunta não é se você quiser seguir o Fábio. Você vai seguir o Fábio nas redes sociais. Para onde, Fábio? Arroba o Fábio Ruiz. Arroba o Fábio Ruiz. O Ruiz é com Z. Arroba o Fábio Ruiz. Vai estar no link da... Vai estar na descrição também para você só clicar e seguir o cara lá no Instagram. E essa foi a grande decisão porque é a pergunta que eu faço para vocês aqui. Vocês estão na jornada, estão trabalhando, de repente... Quero comprar a sua empresa. Chega a grande oportunidade para vocês aqui. Quero comprar a empresa de vocês. vocês vão sair desse patamar para romper 1.2 bilhões de faturamento. E quando acontecer isso, você sai num IPO para que as pessoas... Para o nosso Fábio aqui, um IPO é uma oferta pública. Quando você transforma a sua empresa em ações na Bolsa. Você coloca a sua empresa na Bolsa e aí você recebe investidores de todo lado, investidores do mercado financeiro. e que quando você abriu, no dia seguinte, tem um caminhão de dinheiro na sua conta lá para você fazer aquilo que você quiser. Então, o projeto era esse com um grande fundo brasileiro, um dos maiores fundos brasileiros. E a gente tinha a proposta. Só que qual era o preço que eu tinha que pagar nisso? Eu teria que ficar mais 5 anos, de 5 a 7 anos na companhia. E aí foi o momento da grande decisão. Ou eu ficava com as minhas moedas que já eram boas ou eu iria partir para construir esse 1 bilhão. Nossa! E talvez, certamente, com certeza absoluta... Essas moedas seriam muitas moedas mais... Eu teria perdido o bem maior da minha vida, que é a minha família em primeiro lugar e a mim mesmo, que talvez eu estaria hoje torto numa cadeira de roda pelo estresse, pela ansiedade, por tudo isso, entende? Quanto tempo de empresa nesse momento ali? 17. 17 anos de empresa. Cara, eu vejo alguns momentos tentando imaginar o que você sentiu nesse momento ou que uma pessoa... O que eu sentiria, talvez, se eu estivesse num momento desse? Paty, sabe o que respondeu a minha decisão? Eu sempre fui um cara muito prático. Então, quando eu estava diante de um contrato como esse, eu de um lado, a Maristela do meu lado e na nossa frente os dois gestores do fundo e aí eu fiz uma pergunta, algumas perguntas para ele para me decidir. Falei, cara, eu venho aqui, eu nunca fui um bilionário, eu nunca vendi uma empresa, vocês fazem isso todo dia, vocês criam bilionários e vendem empresas, todo dia, compram empresas e vendem. Então, me explica qual vai ser a diferença de eu sair do status de mi para bi. O que vai mudar na minha vida? Porque chega um determinado momento, Jerônimo, que 5 mil vai dar um acesso, alguns acessos para um cara que ganha 5, semelhantes ao de 10. O de 10 vai ter alguns acessos semelhantes ao de 15, ao de 20 e assim sucessivamente. Então, a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, que acesso a mais eu vou ter? O que vai mudar na minha vida para justificar eu sair de milhões para bilhões? Eu sair desse meu status aqui para esse, sabendo que eu tenho um preço altíssimo para pagar. Permanecer mais 5, 7 anos na empresa. e aí a resposta foi nada vai mudar, Fábio. Você tem razão. Não vai mudar absolutamente nada. Inclusive, um parêntese aqui, Fábio, incrível, cara, a tua pergunta, né? A pergunta de abrir, jogar a mesa, de clareza, né? De querer aprender com quem sabe, com quem já passa por aquilo, né? A gente tem peixe. E da sinceridade dos caras também. Sim, a gente poderia ter que não o processo de negociação ele poderia dizer, não, você vai, você vai. Cara, você está louco, não, vem cá, vai mudar tudo, muda isso, muda aquilo. Ah, tal. Cara, mas eu acho que foi tão surpreendente que eles só conseguiram ser honesto. Que eles falaram, não vai mudar e a segunda coisa que eles disseram, por isso que a gente não pode abrir mão de um cara como você que não tem apego à vaidade, que não tem apego pelo poder, que não tem apego pelo dinheiro. E aí? E aí, cara, eu falei o seguinte para ele, eu falei, então a minha resposta já está dada, porque eu vou para essa opção que eu vou realizar. E era uma opção que estava na mesa? Que estava na mesa. Só que menos grana. Menos grana, mas imagina assim, né? E aí você não precisava ficar na empresa. E aí você não precisava ficar na empresa. Só que menos grana ou muito mais grana ficar na empresa. É isso aí. Então a ponderação, que é uma das nossas respostas da nossa fórmula, é fundamental. Você tem que ponderar as circunstâncias antes de decidir. Cara, o que realmente importa? E naquele momento você já devia ter independência financeira pela própria empresa, pelo que você construiu da própria empresa. então era o próximo passo daquilo ali. Na verdade, assim, eu já era uma pessoa realizada. Entende? Profissionalmente, financeiramente. Profissionalmente, financeiramente, por tudo que a gente conquistou, por tudo que a gente construiu. Já daria para parar ali? Já. Já daria para parar? Mas era impossível, né, Jerônimo? Por causa do... Por conta que era uma empresa gigante. Como é que você faz? Você não simplesmente decide assim, vou fechar a porta esse trem, né? Como é que foi esse trem, né? Mas eu cheguei num estado assim, tão doentio da minha ansiedade, da minha depressão, que eu falei para a Maristela, eu falei, marquei um tempo para ela, era na metade do ano, eu falei, ó, eu vou até dezembro. Se a gente vender a companhia ou se a gente não vender a companhia, acabou para mim, ela falou, você vai fazer o quê? Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali no Instituto do Cego, ali no Ipiranga, e vou conversar com os responsáveis, vou doar as minhas ações para eles ali, porque eu não quero mais saber. De uma empresa de 4 mil funcionários que valiam. Porque eu não quero mais saber, eu não quero, eu não consigo mais, entende? Então, assim, essa jornada, a gente, outra coisa importante para decidir, a gente tem que reconhecer os nossos limites. Certeza. Não se decide sem conhecer os nossos limites. Certeza. E aí, entregou, entregou a chave, porteira fechada para, entregou e saiu. Foi embora. E foi embora. Viemos para os Estados Unidos, já estava aqui, mais ou menos uns 8 meses antes disso acontecer, já tinha feito a mudança com a minha família para cá por uma questão de segurança. Já tinha casa aqui já há alguns anos antes, estava bem ambientado, e aí falei, bom, não dá mais, que era uma outra coisa. A gente, infelizmente no Brasil, a gente não pode usufruir o nosso sucesso. Infelizmente hoje, tomara que isso mude. Tomara que mude, mas a gente não pode. Primeira vez na vida que a gente fez um milhão, eu e a Pátia, a gente estava andando na Praia da Costa, no Espírito Santo, em Vila Velha, e eu virei para a Pátia e falei assim, minha linda, você sabe, você viu, a gente fez um milhão. mas ele não falou assim, não. Não falou assim, não, porque ele nunca fala assim. Ele está no meio da rua, falando, minha linda, a gente fez um milhão, eu disse, menino, fala baixo. Fala baixo. A gente vai ser sequestrado, eu falei, não, mas é um milhãozinho só, do Público há poucos anos antes, né, ele falou, cara, a gente fez um milhão. Essa é uma barreira emblemática. Um milhão, às vezes, nem é tanto assim, mas é muito, é muito. É emblemático. É emblemático. Mas aí, aí, eu vou dar um salto aqui agora, para a gente chegar nessa fórmula. Aí o Fábio tirou, vamos fazer, tipo o show da Xuxa, lembra o show da Xuxa? Cor azul, tá, né, então vamos fazer, tipo o show da Xuxa? Então vamos lá. Pô, podia ter sido Marília Gabriela, né? Pô, show da Xuxa, ou vai, Marília Gabriela, edição, corta o show da Xuxa, deixa Marília Gabriela. Eu não tinha esse nível de ver Marília Gabriela, eu via a Xuxa, você pode fazer o quê? Cada um, né? cada um com o seu cada um. Para a gente ir direto ao assunto, Fábio, aí você, ali, você tinha grana para viver para o resto da vida sem trabalhar, quanto tempo demorou para você virar e falar assim, cara, botou a medalha de ouro na parede, fez a empresa, passou para as cinco fases da empresa, né? Você fala em cinco fases no livro ou não? Não, eu falo no Poder do Network, no treinamento do Poder do Network, do Network, e aí botou, passou para as cinco etapas, botou a medalha de ouro na parede, né? O Poder do Network é um treinamento dado pelo Bruno Avelar, Bruno, abraço para você, irmão, provavelmente estarei lá, provavelmente não, eu estarei que ele já convidou em janeiro, 2023, vou dar uma palestra para ele lá no Poder do Network. maior, até podemos fazer a menção aqui, claro, honra ao Bruno que merece o nosso respeito, um empreendedor nato criou o maior evento relacionado a network para brasileiros no mundo. No mundo, é isso. Não precisamos falar mais nada. Mais nada. Mais nada. E aí, voltando, até que vem aqui, Bruno, vou te convidar para você vir aqui, para a gente bater um papo aqui para a gente, vai dar um show aqui. Vai dar um show. E aí, botou a tua medalha de ouro na parede, quanto tempo até você falar assim, pronto, cara, essa medalha de ouro já foi, agora foi em busca de outra. Na verdade, foram oito anos. Oito anos. Mas não foi por minha vontade própria, por mim eu teria continuado. Mas aí veio esse cidadão aí, o senhor Augusto Cury. Sabe quem é Augusto Cury, Favio? Então, só ele. 65 milhões de livros publicados, aquela coisa toda, é pequenininho o menino. O menino. E aí, ele como meu amigo pessoal, conhecedor da minha história, falou, cara, não dá. Não tem como. Não tem como, você não pode ficar parado, você tem que dividir o seu conhecimento, você passou por vales, dificílimos de serem vencidos, e aí que eu quero fazer uma pausa importante. Ele não estava falando do meu tamanho financeiro, das minhas conquistas financeiras. Tenho certeza absoluta que não. O que ele estava dizendo é, do processo que eu vivi, para chegar onde eu cheguei, das dificuldades que eu vivi. Que é onde está o maior ouro, que você pode passar. Que é onde está o maior ouro. Então, ele dizia, você tem que compartilhar. Eu não sou muito fã de frases de para-choque caminhão, mas temas são muito boas, e uma delas que eu admiro de para-choque caminhão, fala, herança é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Então, você tinha um baita legado para deixar nas pessoas, e foi o que te trouxe de volta aqui. Mas, nunca dei muito, nunca acreditei muito nisso, né, Gerardo? Porque a gente sempre se coloca numa posição, cara, imagina, quem sou eu para contribuir com alguém? Fazer uma palestra, escrever um livro. Contribuir já com as pessoas, tal. Já fiz a minha parte, já fiz a minha parte, esse era o sentimento, não quero fazer, nunca gostei muito de exposição, é o meu perfil, eu não sou um cara muito de foto, de holofote, de entrevista, e eu sabia que vindo a essa escrita... Viria isso, é o pacote. Viria tudo isso, quer dizer, vem a palestra, que é uma exposição gigantesca. Aí a gente se conhece, aí vem podcast pelo mundo, eu tive no Brasil, estamos aqui. E aí vem entrevista, vem um monte de coisa. Aí tem a gente, você vai dar uma palestra lá em Miami, aí conhece eu e a Pathy, aí a Pathy te convida para vir no podcast. Por quê? Vamos voltar para o meio da nossa conversa aqui. Para quem tem competência, para quem entrega, não existe barreira. Não existe barreira. E agora você tem a oportunidade de fazer isso de um jeito como você queria, harmonizado. É isso. Harmonizar na velocidade boa. Você não é o cara de andar 60 por hora, mas também não precisa andar 200. Também não precisa ficar estacionado no carro. Essa é a lição que eu tenho, que eu capturei dentro do meu... Quando a gente fala assim, pô, faria tudo de novo, de uma forma inteligente, é o que eu estou tentando agora. A 110, talvez a 130. Harmonizar, harmonizar, equilibrar, e fazer as coisas com mais inteligência. Seu amigo, Você está ouvindo harmonizar, você está ouvindo. que é um cara que vem aqui, que vai ter uma empresa de 4 mil funcionários, usando a palavra, você está ouvindo, né, Pathy? Estou ouvindo. Tá bom. Fábio, vamos para essa fórmula. Vamos falar das... Chegou a hora. Chegou a hora. Qual é a fórmula de decidir? Vamos desenhar, time. Desenha aí. Vai desenhando aí para o time. Coloca a formulinha lá. Primeira delas, conhecimento. Ok, conhecimento. Vou até fazendo junto aqui. Então, primeiro você, se você vai tomar decisão sobre alguma coisa, seja qual for, você tem que conhecer a situação. Sobre o que você vai decidir, sobre como você enxerga aquela situação. Enfim, você tem que ter conhecimento. Pegar as informações. Cara, e essa formulinha assim mesmo, de papel, conhecimento. O que eu preciso conhecer para tomar uma decisão? Então, eu preciso... Perfeito. Essa é a primeira pergunta. Eu preciso conhecer sobre o que eu vou decidir. Mais. Mais. Anota aí. Maisinho ali, análise. Análise. Porque quando você tem conhecimento, você tem informação a respeito de alguma coisa. Perfeito. Se você tem essa informação, você consegue fazer uma análise. Ou seja, deixa eu me inserir nesse ambiente, deixa eu considerar esse ambiente, deixa eu entender, deixa eu analisar aquilo que eu tenho de conhecimento para decidir. Quando você tem análise, conhecimento, análise, o terceiro elemento é a ponderação. Então, eu conheço, eu tenho base de conhecimento, eu tenho informação, eu consigo analisar com base nas informações que eu tenho. Incrível. Se eu tenho essa possibilidade de analisar, eu consigo ponderar. O que é o processo de ponderação? prós e contras. Então, eu me insiro naquela situação. Vamos voltar lá para Recife. O que faltou? Faltou conhecimento. Conhecimento. Para poder fazer uma análise mais adequada. Eu não tenho análise. Se eu não tenho análise, eu não consigo ponderar. Se eu não consigo ponderar, eu não tenho decisão. No conhecimento, pela falta de conhecimento, a gente nem conseguiria ponderar o que a gente ia perder. A gente não sabia, a gente só viu que a gente ia ganhar. Mas existiriam as perdas. Aí a ponderação fica vazia, fica equivocada. Perfeito. a fórmula é conhecimento mais análise mais ponderação é igual a decisão. Opa! Não dá para comer. Fabio, posso tomar uma decisão sem ponderar? Não pode, filho. Não tem como. E para ponderar? Eu preciso analisar. Para eu analisar, eu tenho que ter conhecimento. É isso. É básico. Simples de um poder. Aliás, as coisas mais poderosas são simples, geralmente são simples. O óbvio precisa ser dito e as mais poderosas. Alguém diz na internet, a internet quando não sabe quem diz, fala que é provérbio chinês. Tem um provérbio chinês, mas não foi um provérbio. Dizem, já foi atribuído. Se não me engano, a Einstein, enfim, não lembro agora quem atribuiu, mas que diz que o último estágio da sofisticação é a simplicidade. Então, não sei quem foi. Time, vê aí de quem falou essa frase aí. Eu acredito muito nisso. Eu prezo por isso. eu acho que assim, cara, vai escrever, escreve de forma simples. Que é o último estágio da sofisticação. E cara, vou te dizer, incrível, incrível essa fórmula. Para mim, está altamente sofisticada por ser simples e poderosa. Incrível, parabéns, bicho. E se as pessoas refletirem sobre isso e tiver essa formulinha para decidir, tomar as decisões importantes, simplifica muito o processo, porque uma coisa importante para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui da nossa parte. Cara, se eu vou decidir, as pessoas, normalmente, elas têm medo de decidir. Beleza? Perfeito. Fábio, o medo é ruim? Não. O medo é ótimo. Nos mantém vivos, nos livros de merda. É, nos livros de merda, você não vai ser um cara irresponsável. Então, o medo te livra da irresponsabilidade. Perfeito. Quem tem medo, tem responsabilidade. Qual é o grande problema? as pessoas paralisam diante do medo. Por quê? Porque não tem elementos suficientes para decidir, não tem conhecimento, não tem análise, não consegue ponderar. Então, paralisa no medo. Não consegue trazer os recursos para neutralizar o medo, que é informação, conhecimento. ele tem que servir simplesmente como fator de ponderação. Incrível. E não de paralisação. O medo é feito. Então, usa o medo a teu favor de você ponderar. Poxa, mas, cara, isso aqui, eu tenho circunstâncias. Ou seja, o medo tem uma baita utilidade para te manter responsável. Sem dúvida nenhuma. Só não pode te manter paralisado. Não pode, é isso aí. Quero ver se conhecimento, análise e ponderação vai ajudar o nosso convidado no Pac-Man. É o que eu estou pensando também. É isso que eu quero ver. Ali é instintivo. Ali é instintivo, né? Amém, amém. Senhoras e senhores, esse foi um, não foi mais um, esse foi o podcast sobre a arte de decidir. Fábio Ruiz, o link do livro está na descrição. Compre, leia, aprenda, evolua e siga o cara nas redes suas. Não é para decidir, não. Ó, conhecimento, ele já mostrou que tem. Eu vou analisar aqui para você. Cara, eu aprendo com o cara toda vez que eu estou com ele, eu aprendo alguma coisa. Já ponderei, vale a pena você comprar o livro e seguir ele. Está ponderado, está decidido, segue o cara, compre o livro. Um abraço para você, Fábio, vamos para o Pac-Man. Vamos para o Pac-Man. Fábio, obrigado. Um abraço, a gente se vê por aí ou no próximo podcast. E vamos! Já passei a Elanio ou não? Esse é o objetivo principal. Rapaz, vou te dizer que surge um candidato aqui e é o novo líder, hein? Ai! Ô, vou falar, agora é, agora é. Vai ser cara, vou sair até de perna. Não zica o convidado, rapaz. Não zica não. Deixa, vem, vem. Olha, rapaz, parou para esperar o fantarminha vir. Aqui está ganhando a sequência. O cara sabe o que está fazendo. já não é mais o último colocado, já ultrapassou. Onde eu estou aí, Jânio, irmão? Vou até ver aqui, hein? Não, não pode ter informações privilegiadas. Opa, aqui, danado, vem aqui que eu tenho e ganho umas pontinhas aqui com você, ó. Dá para o gasto, né? Rapaz, senti que o Leandro Aguiar está tremendo lá, a nossa atual líder do ranking. Rapaz, acho que aquele nosso almoço vai virar jantar, hein? Quando sair do Pac-Man. Só quando sair do Pac-Man, hein? Ih, a Paty adorou. Rapaz, os caras sabem jogar, hein? Fantasminha doido atrás dele. Aqui, Jânio, vamos marcar isso aqui, ó, aqui, Tchau. Ah, ele está tirando, rapaz. Segue, tem jogo. O negócio é comer os bichinhos aqui, ó, para ganhar a ponta, ó. Vai, vem. Rapaz, esse ali tirou tanto, tanto fino do Fantasminha que eu fiquei mudo aqui. mil pontos vai bater ali. Guiari, acorda aí, irmão, vai ter que gravar um podcast de novo, que eu estou achando. Vai, 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 vai. Pegou mais um. Quantos bonequinhos eu tenho ainda? Você tem, é o último esse. Ah, me pegaram? Nossa, mas ele escapou. Rapaz, prenda-me se for capaz. Essa aí lembrou o momento nem por um bilhão. agora, ó. Oh, não. Tá de tirar o fôlego essa partida, hein? não. Quanto deu? 8,480, vamos jogar no ranking agora. Segundo lugar, chama de pau. Muito bem. Leandrão, deixa eu te explicar uma coisa, velho. Essa máquina está parada lá em casa e faz sempre que eu não jogo, mas eu vou treinar um pouquinho, quando eu voltar aqui eu vou fazer 16, 17, 20. Vamos arrumar um novo tema só para fazer um novo podcast. A minha meta agora é registrar na máquina ali, superar o... É uma decisão, é uma decisão. você tem conhecimento, adeixou, ponderou. Ponderei. Vai ver, segue ele, compra o livro, prestigia, a gente se vê por aí ou no próximo podcast. Um abraço. Um beijo, foi incrível. um beijo. Adeus. Música 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 Música